Olá pessoal, falhas no Enem não são um acidente de percurso a ponta especialista. Nós vamos, por causa desse problema seríssimo no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, conversar neste vídeo um pouco mais sobre o tema. Eu sou Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea, e quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe e dê o like em nossos vídeos. Para a gente falar do Enem, rapidamente, dessa crise que está prejudicando enormemente os estudantes nesse país inteiro, para falar do Abraham Weintraub, que é o incompetente à frente da principal pasta do governo, que é o Ministério da Educação, nós precisamos entender alguns pontos e refletir sobre eles. Primeiro, nós temos que entender, ou procurar entender, que a educação superior, o acesso à educação superior no Brasil, até 2003, que foi o primeiro ano do governo Lula, do governo de esquerda no Brasil, era privilégio das elites. Se você entrasse no campus universitário brasileiro, na época, antes de 2003, você dificilmente encontraria, ou encontrava, meninos e meninas do povo, filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras. Era muito difícil você ver um negro, uma negra, era muito raro. A partir de 2003, com a ampliação do número de vagas, com a mudança nos sistemas de acesso e de permanência, com as políticas públicas criadas nos governos de esquerda, a partir de 2003 até 2016, quando os governos de esquerda foram derrubados, houve uma ampliação enorme do acesso e permanência de filhos e filhas de trabalhadores, de negros e negras, de pobres desse país, nas universidades públicas federais. Esse ponto é fundamental para você, estudante brasileiro, filhos e filhas do povo, entenderem agora, para poder reagir a esse suposto erro que o Weintraub está falando. Que pode não ser erro, ou, se for um erro, é proposital para desorganizar ainda mais o ensino superior brasileiro. Porque esse erro que provoca a demora na saída das listas de estudantes vai impactar diretamente na organização e planejamento das universidades públicas federais para o ano letivo presente. E se acontece o problema com o planejamento agora, atrasando tudo, o impacto pode também durar para os próximos anos. E é exatamente isso que esse governo quer. O governo quer sucatear, desorganizar, para justificar a privatização ou a cobrança de taxas nas universidades, como acontece nos Estados Unidos, para justificar isso para a sociedade. Olha, não funciona. Esse é um ponto fundamental que precisa ser entendido. Pode estar tendo por trás dessa crise parte de um projeto neoliberal da direita para desacreditar o ensino público federal brasileiro. E, repito, justificar a privatização do sistema. E os estudantes precisam estar de olho. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 no governo do FHC. Era um exame muito pequeno, que teve 115 mil inscritos. No último ano dos governos de esquerda, que foi o ano do golpe em 2016, eram mais de 8 milhões de inscritos. em 2009, o Enem passou por uma transformação. Ele já havia sendo mudado, ampliado, mas, em 2009, ele passou por uma transformação. É tanto que foi chamado de novo o Enem. Foi ali que surgiu o SISU, onde o aluno, o jovem que faz o vestibular, faz o Enem, faz a prova no interior X, ele pode ir para qualquer lugar do país, para qualquer universidade que ele sonha em ir. E agora os caras estão destruindo o Exame Nacional do Ensino Médio. Para terminar, olha o que diz aqui os especialistas, bem rapidamente. É parte do processo de desmonte. Não vejo os erros do Enem como um fato isolado. Eu acho que faz parte das ações em conjunto de um projeto que esse governo tem que é de negação absoluta do direito à educação, principalmente da educação superior. Quem diz isso é a professora Catarina de Almeida, professora da Unicamp. Presta atenção, queridos estudantes, os caras querem destruir o Enem para destruir a universidade pública, privatizá-la. Vamos debater, muito obrigado e um grande abraço.